Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa flor, que eu chamei ela de flor rasteira. Eu encontrei ela no site russo e, como eu gostei muito dela, eu resolvi ensinar ela para vocês. Ela é muito legal, principalmente para tapete, porque ela não tem o perigo de você ficar tropeçando. Para quem tem um problema que nem eu, que gosta daquelas flores lindas, maravilhosas, mas que vive tropeçando nos tapetes feito com elas, essa aqui é uma boa pedida, porque ela fica grudadinha no tapete. Então, aqui eu fiz uma flor com o fio 4 e aqui uma com o fio 6, para vocês verem como fica as duas, dá para fazer qualquer tipo de, qualquer espessura de fio. Então, depende de para que vocês vão usar. Se for um tapete, o melhor é o fio 6. Se for um centro de mesa, fica mais delicado fazer com o fio 4. A flor que eu vou estar ensinando hoje vai ser feita com o fio 4, 4. Então, a agulha de 3 milímetros. Então, para nós começarmos, vou pegar o meu fio aqui, vamos fazer o nosso nozinho inicial e agora vamos fazer 5 corentinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui na primeira na primeira corentinha e fecha com um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa argolinha. Sobe uma, duas, três corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto e mais duas corentinhas de separação. Vem aqui no meio da nossa argolinha e faz um ponto alto. Novamente, duas corentinhas de separação, vem aqui na nossa argolinha e faz um ponto alto. Então, nós vamos fazer um total de oito pontos altos separados por duas corentinhas. 5, 6, 7, 8. Duas corentinhas, vem aqui na uma, duas, na terceira corentinha e faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai cortar o nosso fio e arrematar o nosso trabalhinho. Prontinho, já arrematei. Então, agora, eu vou pegar um fio de outra cor, faz o nozinho inicial e vamos ver aqui em qualquer um desses espaços de duas corentinhas e vamos fazer um ponto baixo, duas corentinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Nesse espaçozinho, nós vamos fazer mais dois pontos altos, ficando no total de três pontos altos. Uma corentinha de separação, vai no próximo espaçozinho, deixa que eu faz esse fio pra trás, vai no próximo espaçozinho e faz mais três pontos altos, dois, três. Uma corentinha de separação, próximo espaçozinho, três pontos altos. Três, uma corentinha de separação, próximo espaçozinho, três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma nos oito espaçozinhos que ficaram de duas corentinhas. Sempre três pontos altos com uma corentinha de separação. chegando aqui no final, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo e pode arrematar o fio. Prontinho, arrematei o meu fio. Então, ficou oito bloquinhos de três pontos altos separados por uma corentinha. Vamos pegar o nosso próximo fio de outra cor, faz o nozinho inicial e agora a gente vai vir aqui. Em qualquer um desses espaçozinhos de uma corentinha, vamos fazer um ponto baixo, duas corentinhas que vai ficar correspondendo um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais três corentinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no... Laça o fio, vem aqui no mesmo espaçozinho e faz um ponto alto. Laça o fio, vai no próximo espaço de uma corentinha e faz um ponto alto, três corentinhas. Um ponto alto. Volta e faz mais um ponto alto, formando assim os Vzinhos. Vai no próximo espaçozinho, um ponto alto, três corentinhas, um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Um ponto alto, três corentinhas, um ponto alto. Chegando aqui no final da nossa careira, nós vamos vir aqui na segunda corentinha e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Nós vamos ficar no total de oito Vzinhos, como esses. Agora, em cada um desses Vzinhos, nós vamos fazer cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos. Então, vamos vir aqui no primeiro. Vamos fazer um ponto baixo, uma corentinha. Laça o fio, vem aqui e faz um meio ponto alto. Agora, a gente vai tirar tudo de uma vez só, ficando com o primeiro bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação, vamos para o segundo bloquinho. Então, laça o fio, puxa, tira uma vez. Deixa a última alcinha na agulha. Laça o fio, novamente puxa e tira uma vez. Quando a gente ficar com três alcinhas na agulha, a gente tira tudo de uma vez só. Ficamos agora com dois bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação e vamos repetir o que a gente fez. Dois pontos, dois meio pontos, tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação e, novamente, vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação e, agora, a gente vai para o último bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Prontinho. Feito isso, nós vamos laçar o fio, vamos para o próximo vezinho e vamos repetir o que a gente fez nesse. Então, cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos. Nós vamos fazer isso em todos os nossos oito vezinhos que a gente tem aqui no nosso trabalho. Cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos, separados por uma corentinha. Vamos fazer isso até o final da nossa careira. Terminada a nossa careira, vamos finalizar aqui no primeiro bloquinho de dois pontos altos fechados juntos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai cortar o fio e arrematar. Terminei, já arrematei o meu fio. Ficou assim. Então, agora, eu vou estar usando um fio rosa claro mesclado. Então, vamos fazer o nosso nozinho inicial. E nós vamos vir aqui. Entre um V e outro, pode escolher qualquer uma das partes, qualquer um V. Entre um V e outro, nós vamos fazer um ponto baixo alongado. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar nossa agulha na careira de baixo, entre o V, entre os Vs. E vamos fazer um ponto baixo alongado. Vai ficar assim. Laço o fio. E aqui, cada Vzinho desses, a gente fez cinco bloquinhos de três pontos altos, de dois pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai vir aqui. Laçamos o nosso fio entre o primeiro bloquinho, o segundo, né? Que é uma corentinha de separação. E vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Agora, novamente, vamos laçar o fio. Vamos vir aqui. Entre o segundo e o terceiro bloquinho, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Entre o terceiro e o quarto, novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Entre o quarto e o quinto, dois pontos altos. Então, vai ficar assim. No primeiro espaçozinho e no último, nós vamos fazer dois pontos altos. E nos dois espaços centrais, três pontos altos. Vem aqui. Entre o Vzinho que a gente tava trabalhando. E o próximo, a gente vai colocar a agulha aqui embaixo, na careira de baixo, nos Vs. E vamos fazer o ponto baixo alongado. Vai ficar assim. Novamente, na outra pétala. Então, entre o primeiro e o segundo bloquinho, dois pontos altos. Um, dois. Entre o segundo e o terceiro, três pontos altos. Um, dois, três. Entre o terceiro e o quarto, três pontos altos. Dois, dois, três. E no último espaçozinho, entre o quarto e o quinto, dois pontos altos. Vem aqui, entre um Vzinho e outro. Coloca a agulha aqui embaixo, nos Vs. E faz um ponto baixo alongado. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a nossa careira toda. Chegando aqui no final, a gente vai finalizar aqui no primeiro ponto baixo alongado com um ponto baixíssimo. E vamos arrematar o nosso fio. Pronta a minha careira. Finalizei, então, como eu falei pra vocês, com um ponto baixíssimo. Arrematei meu fio e ficou assim. Agora, eu vou usar um fio rosa-pink mesclado. Então, a gente vai iniciar fazendo o nosso nozinho, aquele inicial. Vamos vir aqui, em qualquer uma das nossas pétalas, escolhe uma pétala. Cada pétala ficou com dez pontos altos. Então, a gente vai vir aqui no primeiro ponto alto de uma pétala, no ponto de base, aqui o primeiro ponto. E vamos fazer um ponto baixo. No segundo ponto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No quarto ponto de base, então, a gente vai laçar o fio duas vezes, e nós vamos fazer um ponto alto duplo. Novamente, vamos laçar o fio duas vezes, vamos vir aqui no quinto ponto alto de base, e vamos fazer outro ponto alto duplo. Agora, vamos laçar o nosso fio três vezes, vem aqui no mesmo, no quinto ponto alto de base, onde a gente fez o último ponto alto duplo, e vamos fazer um ponto alto triplo. Laçar o fio três vezes, e agora, vem aqui no sexto ponto alto de base, e faz um ponto alto triplo. Laçar o fio duas vezes, vem aqui no sexto ponto alto de base, e faz um ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, vem no sétimo ponto alto de base, e faz um ponto alto duplo. Laçar o fio no oitavo ponto alto de base, e faz um ponto alto. No nono ponto alto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. E no décimo, aqui no último ponto alto de base, um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, aqui, nesse ponto baixo alongado que a gente fez, nós vamos fazer um ponto baixo em relevo. Então, nós vamos colocar a agulha aqui, ó, de frente para trás, vamos passar por trás desse ponto baixo alongado, e sair aqui na frente. Pega o fio, e puxa ele, fazendo um ponto baixo em relevo. Vamos começar a agulha aqui, então, no primeiro ponto de base, um ponto baixo. No segundo, meio ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, laça duas vezes, e faz um ponto alto duplo. No quinto, laça duas vezes, vai fazer um ponto alto duplo. E agora, novamente, aqui no quinto ponto alto de base, laça o fio três vezes, e faz um ponto alto triplo. Duas corentinhas, novamente, laça o fio três vezes, vem no sexto ponto alto de base, e faz um ponto alto duplo. Laça o fio duas vezes, volta aqui no sexto ponto alto de base, e faz um ponto alto duplo. Laça o fio duas vezes, vem aqui no sétimo ponto de base, e faz outro ponto alto duplo. No oitavo, um ponto alto. No nono, meio ponto alto. E no décimo, um ponto baixo. Agora, a gente vai vir aqui, naquele ponto baixo alongado, passa a agulha de frente para trás, passa atrás do ponto baixo, e sai aqui na frente, puxa o fio, e faz outro ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, a nossa volta toda. Em todas as pétalas, a gente vai fazer a mesma coisa. Chegando aqui no final da careira, nós vamos vir aqui, no último ponto baixo alongado, e vamos fazer o ponto baixo relevo. Vocês podem reparar que a parte de cima do ponto baixo anterior, vai ficar aqui atrás, e a gente vai utilizar ele na próxima careira. Então, agora, a gente vai vir aqui, no primeiro ponto baixo que a gente iniciou a nossa careira, e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar e arrematar o nosso fio. Terminei, então, essa parte, arrematei meu fio. Agora, nós vamos começar a parte verde, a parte das folhas. Para essa parte, eu vou estar utilizando três tons de verde. Eu vou começar pelo mais claro, e vou usar, então, três tons de verde. Começando, vamos fazer o nosso nozinho inicial. Escolhe qualquer partezinha aqui das pétalas, qualquer uma das pétalas. Aqui, ó, no meio, a gente tem os dois pontos altos triplos centrais. Então, nós vamos vir aqui atrás, atrás da pétala, e vamos pegar uma alcinha de cada um desses pontos altos triplos. Então, a gente vai pegar uma alcinha aqui atrás de cada um desses pontos altos, e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas corentinhas, laço o fio. E agora, aqui, onde a gente fez o ponto baixo relevo, quando a gente faz ele dessa forma, o ponto baixo anterior, as alcinhas dele ficam aqui atrás. Eu não sei se vocês conseguem ver, tem as duas alcinhas dele aqui atrás, essa partezinha aqui de cima, ela vem pra trás. Então, a gente vai trabalhar nesse pontinho aqui. Laço o fio, vem aqui nesse ponto aqui, pega as duas alcinhas do ponto baixo anterior, e faz um ponto alto. As alcinhas do ponto alto do rosa claro, do ponto baixo do rosa claro, tá, pessoal? Então, vai ficar assim, ó, não vai aparecer aqui na frente. Uma, duas, três, quatro, cinco corentinhas, laço o fio, novamente, vem aqui nesse ponto baixo aqui, e faz um ponto alto, formando um Vzinho. Duas corentinhas, vem aqui no meio da próxima pétala, aqui nos dois pontos altos triplos centrais, na parte de trás, vamos pegar uma alcinha de cada um desses pontos, e vamos fazer um ponto baixo. Duas corentinhas, laço o fio, novamente, aqui, tem o rosa claro, que foi o primeiro ponto baixo, ponto baixo alongado, e o ponto baixo relevo que a gente fez. Quando a gente fez esse ponto baixo relevo, a parte de cima, essas duas alcinhas aqui do ponto, do ponto baixo alongado, vieram pra trás. Aqui, ó, espero que vocês consigam ver. Nós vamos trabalhar nesse pontinho aí, então. Então, laço o fio, vem aqui nesse pontinho baixo aqui, do rosa claro, e faz um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco corentinhas, laço o fio, volta nesse pontinho, e faz outro ponto alto, formando o Vzinho. Duas corentinhas, agora, a gente vem no meio da pétala, pega uma alcinha de cada um dos pontos altos triplos, e faz o ponto baixo. E vamos trabalhando assim, até o final da nossa careira. Chegando no final da nossa careira, vamos vir aqui no nosso primeiro ponto baixo inicial, vamos finalizar com um baixíssimo. Uma corentinha, vem no mesmo ponto de base, e faz um ponto baixo. Uma corentinha de separação, agora, a gente vai vir aqui no nosso primeiro Vzinho. Nesse primeiro Vzinho, nós vamos fazer cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos, assim como a gente fez aqui na parte amarela. Então, laço o fio, vem aqui no Vzinho, e faz um meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio, faz um meio ponto alto, e agora, quando a gente ficar com três alcinhas na agulha, a gente tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, novamente, vamos fazer um meio ponto alto, duas vezes, e agora, tira tudo de uma vez só. Então, nós vamos fazer, em cada um desses Vzinhos, cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos, separados por uma corentinha. Quarto, uma corentinha, agora, mais dois pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, vem aqui, sobre aquele pontinho baixo que a gente fez no meio da pétala, e faz outro ponto baixo. Uma corentinha, vem no próximo Vzinho, e, novamente, vamos fazer cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos. Separados por uma corentinha. Então, nós vamos trabalhar assim, a nossa careira toda, sempre fazendo, em cada um desses Vzinhos, cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos, separados por uma corentinha. Depois, quando terminar os cinco bloquinhos, a gente faz uma corentinha, vem sobre aquele um ponto baixo que a gente fez no meio da pétala, e faz outro ponto baixo. Quando chegar no final da careira, é só finalizar com um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Opa, aqui eu fiz erado. Então, quando chegar no final da careira, a gente finaliza com um ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. Terminei minha primeira careira de folhas. Então, finalizei com um ponto baixíssimo, arrematei meu fio, ficou assim. Agora, com o verdinho mais escuro, nós vamos para a segunda careira das nossas folhas. Então, vamos pegar o nosso fio, fazer aquele nozinho inicial. E é que cada folhinha, a gente ficou com cinco bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos. Então, separados por uma corentinha. Nós vamos trabalhar agora, nessa uma corentinha de separação, entre um bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui nessas corentinhas, nós vamos fazer, em cada espaçozinho, três pontos altos. Vamos vir aqui no primeiro espaçozinho, então. Vamos fazer um ponto baixo e duas corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto. Volta nesse mesmo espaçozinho e faz mais dois pontos altos, ficando no total de três pontos altos. Laça o fio, vem, deixa eu cortar esse fiozinho aqui que sobrou. Laça o fio, vem aqui no próximo espaçozinho de uma corentinha, entre o segundo bloquinho e o terceiro, e faz mais três pontos altos. Próximo espaçozinho, entre o terceiro e o quarto bloquinho, três pontos altos. Próximo espaçozinho, entre o quarto e o quinto bloquinho, três pontos altos. Nós vamos ficar, no total, de doze pontos altos em cada uma dessas folhinhas. Vamos vir aqui, entre o último bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. E aquele um ponto baixo, no meio da pétala, tem uma corentinha aqui de separação. A gente vai vir nessa uma corentinha e fazer um ponto alto. Laça o fio. Agora, depois do ponto baixo e antes do primeiro bloquinho de dois pontos altos fechados juntos, também tem uma corentinha. Então, a gente vai vir aqui e fazer outro ponto alto. Ficando assim. Vamos começar novamente. Na nossa próxima folhinha, então, tem quatro espaçozinhos de uma corentinha. E em cada um desses espaçozinhos, nós vamos fazer três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Em cada um desses espaçozinhos, entre um bloquinho e outro de dois pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer três pontos altos. Ficando, no total, de doze pontos altos em cada folhinha. Depois, quando a gente chegar aqui, terminando uma folhinha que tem aquela uma corentinha antes do ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. E depois do ponto baixo, antes das próximas folhinhas, naquele espaçozinho de uma corentinha, um ponto alto também. Então, vamos fazer assim a nossa volta toda. Chegando aqui no final da nossa careira, vamos finalizar aqui na primeira, aqui na segunda corentinha do primeiro ponto alto aqui. Vamos finalizar com um baixíssimo. E agora, a gente vai cortar o nosso fio e arrematar ele pra começar com um fio mais escuro. Terminei, então, já arrematei meu trabalho. Vou pegar um fio um pouco mais escuro desse último. Sempre começando com o nosso nozinho, pra iniciar o trabalho. Venho aqui no primeiro ponto alto da folha, daqueles doze pontos altos, e começo fazendo um ponto baixo. Então, nessa careira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto de base. A gente vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Nos doze pontos. Chegamos aqui no último. Agora, a gente chegou naqueles dois pontos altos feitos aqui no meio, entre as folhas aqui. Vem no primeiro, faz um ponto baixo. Agora, nós vamos vir aqui. A gente fez aquelas duas corentinhas aqui no meio das nossas pétalas. Vem aqui na segunda corentinha, tem essa partilhinha aqui atrás da corentinha. Então, nós vamos pegar ela. Agora, coloca a agulha nessa partilhinha, vem aqui nesse segundo ponto alto aqui, no meio da pétala, e faz um ponto baixo. Vai ficar assim. Vem aqui no primeiro ponto alto da próxima folha, e segue fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Então, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto de base, até chegar naqueles próximos dois pontos altos, no meio, que fica bem no meio da nossa pétala, entre uma folha e outra. Cheguei aqui, venho no primeiro desses pontos altos, faço um ponto baixo. Então, agora, eu venho aqui, pego, tem aqui as duas corentinhas, no meio da nossa pétala, venho aqui na parte de trás, essas corentinhas, pego essa alcinha que tem aqui atrás, venho no segundo ponto alto aqui, no meio da pétala, e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando assim, a volta toda. Ponto baixo sobre ponto de base, chegando aí no meio da pétala, no segundo daqueles dois pontos altos, entre uma folha e outra. A gente pega a alcinha de trás da pétala das duas corentinhas, e a gente faz um ponto baixo, segurando ela junto aqui com o segundo ponto alto. Cheguei, então, aqui no final da careira, vou grudar a minha última pétalazinha aqui no último ponto. Então, pego a alcinha de trás da corentinha, venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo inicial, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio e arrematar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, tá prontinha a nossa flor. Olha que linda que ela fica. Eu achei ela muito linda, por isso quis mostrar pra vocês como fazer ela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar deixando nos comentários, que assim que eu posso, eu procuro responder todo mundo. Quem gostou, deixa um likezinho aí pra mim saber que vocês estão gostando. Então, um grande abraço pra todo mundo, um grande beijo e até a nossa próxima aula.